Olá, ondas de calor batem recordes na Europa e os últimos quatro anos foram os mais quentes da história. Da Espanha e Portugal até a Escandinávia, os termômetros se transformam em sinais de alerta. A Califórnia enfrenta os incêndios florestais. Em todos os continentes, tempestades e inundações deixam vítimas e prejuízos. No Ártico, a camada de gelo é a menor em 50 anos. Diante de todas essas evidências, ainda há quem coloque em dúvida as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento do planeta. Armado com a indiferença de alguns países, diante do problema, como os Estados Unidos e o Brasil, Cientistas alertam que é chegada a hora limite para salvar o planeta. Ou se faz isso agora, ou em breve será tarde demais. Advertem os participantes da Conferência da ONU sobre o Clima. Essa edição do Matéria de Capa está só começando. Fica com a gente. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Katowice, na Polônia, reúne representantes de quase 200 países. O sentimento comum entre os participantes é de que a sobrevivência do planeta, como conhecemos hoje, exige mudanças urgentes. A hora é agora. Não há mais tempo para adiamentos. Esse é o ponto de vista majoritário entre os participantes da Conferência do Clima, que a ONU promove na Polônia. Patrícia Espinosa, delegada-chefe da ONU para questões climáticas, disse esperar um novo avanço nas negociações para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis em escala global. O objetivo principal da ONU é impedir que o aumento da temperatura média global vá além de 1,5 graus Celsius. Ir além desse número seria o caos para todo o planeta, alertam os especialistas. Para atingir essa meta, seria preciso reduzir em 45% as emissões de gases poluentes, resultantes da queima de combustíveis fósseis até 2030. O problema é que, após uma estagnação que durou quatro anos, as emissões voltaram a subir, segundo dados das Nações Unidas. Esse encontro é considerado o mais importante desde aquele realizado em 2015, que deu origem ao Acordo de Paris, o compromisso assumido por dezenas de países para conter as emissões de poluentes. Curiosamente, a cidade-sede do encontro, Katowice, é o principal centro produtor de carvão da Polônia. 80% da energia produzida no país pelas usinas termoelétricas vem do carvão, um dos combustíveis mais poluentes. Na melhor das hipóteses, segundo o próprio governo, seria possível reduzir esse número para 60% até 2030. Nós estamos num ponto agora em que, em relação às mudanças climáticas, nós já passamos de vários pontos de não retorno. Nós deixamos de fazer os investimentos do que nós chamamos de mitigação, quer dizer, evitar a emissão de gases do efeito estufa. E agora nós estamos passando cada vez mais para o que nós chamamos de adaptação. Então, uma vez que o efeito já existe, a única opção que nós temos é fazer adaptação. E o pior de tudo não é só que essa geração, essa nossa geração aqui, está entre as últimas a ter a possibilidade de fazer alguma coisa para reverter. O problema também é que vai custar muito caro, muito mais caro do que teria custado se nós já tivéssemos feito investimento para evitar. E isso ocorre porque existem diversos fenômenos. Por exemplo, o aumento do nível do mar. Nós vamos ter ainda um aumento do nível do mar por causa do aquecimento global, só que isso não reverte, provavelmente, até 2100, porque existe uma inércia dos efeitos. O mar é muito grande, é só um exemplo. Se nós tivermos efeito, por exemplo, na Amazônia também, e perdermos uma parte grande da Amazônia por causa de questões climáticas, de seca, e passarmos do que nós chamamos de tipping point, por exemplo, se nós passarmos de 40% de perda da Amazônia, aí é um ponto que já a gente não consegue mais retornar. Então, isso se torna também, mesmo que nós tenhamos tecnologias, etc., para a gente conseguir reverter esse efeito, voltar a ter uma Amazônia, com toda a tecnologia que nós temos de recuperação de áreas degradadas, mesmo assim, isso vai levar décadas para a gente conseguir retornar. O naturalista David Attenborough, conhecido pelos documentários, em que faz uma ampla defesa da preservação do meio ambiente, foi um dos palestrantes na sessão de abertura da COP24, a Conferência do Clima em Katowice, na Polônia. Ele começou dizendo que a população mundial já se pronunciou e a mensagem é clara. O tempo está se esgotando e espera-se que os governantes tomem as decisões necessárias. As pessoas vão apoiá-los, ao lado das organizações sociais, nas medidas mais duras, ainda que tenham de fazer sacrifícios no dia a dia. Para contribuir com as mudanças, a ONU lançou o programa Haja Agora. A ideia é ajudar as pessoas a descobrir medidas simples a serem adotadas. Isso porque elas reconhecem que precisam fazer sua parte. As pessoas já se pronunciaram. Os governantes de todo o mundo têm que assumir a liderança. Garantir a sobrevivência desta civilização e da natureza, da qual dependemos, está em suas mãos. Um dos objetivos do encontro de Katowice é garantir a implementação das metas estabelecidas no Acordo de Paris. Muitos países assinaram o tratado, mas na hora de cumprir, bem, aí a história é outra. 180 países ratificaram os termos do Acordo de Paris para conter as mudanças climáticas. Acontece que os signatários têm até 2020 para começar a implantar as metas de redução no uso de combustíveis fósseis e a maioria, até agora, nem chegou a dar os primeiros passos. Por isso, no encontro de Katowice na Polônia, os delegados querem sugerir medidas para acelerar o processo, entre outras, como estabelecer procedimentos de verificação do cumprimento dos acordos. Além disso, países como os Estados Unidos se comprometeram inicialmente, como foi feito no governo de Barack Obama, e agora anunciam a retirada, como fez Donald Trump. A substituição gradual do uso de combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia é o principal ponto do Acordo de Paris. A meta mais ambiciosa é garantir que, a partir de 2050, a emissão de poluentes em todos os países não vá além dos limites que as florestas e os mares podem absorver. Vamos ver agora o vídeo da campanha Act Now, ou Haja Agora, lançada pelas Nações Unidas em defesa da preservação do meio ambiente. A maior parte do vídeo dispensa palavras para explicar os desafios enfrentados pelo planeta. A maior parte do vídeo dispensações do meio ambiente. Desde o ano 2000, quase um milhão de pessoas mortas, mais de 2 bilhões atingidas, mais de 1 trilhão de dólares perdidos em desastres. Mas apenas 1% da ajuda internacional em dinheiro foi usada para reduzir o impacto dos desastres, quando apenas 10% evitariam maiores danos, salvariam milhares de vidas e poupariam bilhões de dólares. Ainda é um milhão de pessoas mortas e poupariam bilhões de dólares. Para cada dólar gasto em prevenção, são economizados 7 dólares. Daí a campanha da ONU haja agora, para salvar depois. Independente da opinião de certos governos, o fato é que o aquecimento global é uma realidade. E as mudanças observadas no planeta ocorrem segundo as leis da física e da química, e não da vontade de governantes. Os problemas estão aí e só tendem a se agravar. A elevação do nível dos oceanos, a extinção de espécies, inundação de áreas urbanas, secas devastadoras e a fome. O planeta está a 1 grau Celsius mais quente, em média, do que há 160 anos, quando as medições começaram a ser feitas. Parece pouco, mas é o suficiente para provocar grandes danos. O desafio é garantir que até o final desse século, a média global não aumente mais do que meio grau. Esse número é vital para a saúde do planeta, dos habitantes e de todos os seres vivos que ainda sobrevivem por aqui. E por que isso é importante? Porque a elevação da temperatura leva ao degelo das calotas polares, o que eleva o nível dos oceanos e põe em risco as áreas costeiras em todo o globo, que poderiam desaparecer sob o mar. Na verdade, medidas urgentes precisam ser tomadas até 2030, começando pela redução no uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás. Ainda que essas providências sejam adotadas, o planeta estará sob risco. Inundações continuarão ocorrendo e milhões de pessoas poderão perder suas casas. Outras estarão expostas à estiagem. Ao mesmo tempo, algumas espécies continuarão lutando pela sobrevivência por conta das mudanças em seus hábitats. Entre as prioridades para todos os países, além da substituição do uso de combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia, plantar alguns milhões de árvores também ajudaria muito. E isso cabe não apenas aos governos centrais, mas também a autoridades locais e aos habitantes de todo o planeta. Nós temos um bloco, que é o bloco do que nós chamamos de bloco de ativismo, que são as pessoas, a população em geral, que trabalha tentando fazer efetivamente coisas que ajudem na questão ambiental. Nós temos empresas que são fundamentais, porque as empresas têm o capital para investir e produzir com responsabilidade, produzir de forma sustentável. Muitas grandes empresas já estão abrindo setores grandes dentro da empresa para produzir com maior sustentabilidade. A sustentabilidade é a base de tudo para que a gente não tenha esses efeitos da mudança climática. Nós temos ONGs, que fazem parte do ativismo, mas às vezes não são exatamente o ativismo das pessoas que se mobilizam isoladamente. Nós temos os cientistas, que são as pessoas que estão olhando a literatura, fazendo experimentos, estão produzindo literatura e produzindo ciência. E nós temos os governos. A questão toda da governança, para que a gente evite os impactos das mudanças climáticas, e possivelmente até reverta isso, depende de que esses blocos interajam entre si e que eles determinem, ou que eles determinem, de uma certa forma, as agendas dos políticos. Os bons políticos vão fazer a sua agenda de políticas públicas, e vão priorizar a sua agenda de políticas públicas, os bons políticos, se eles olharem quais são as soluções que nós, cientistas, estamos dizendo que podem ser utilizadas, os problemas apontados pelos ativistas, pelas ONGs, utilizando toda a força que nós temos nas empresas. Você sabe quais são os dez países que mais poluem o meio ambiente? O Brasil está entre eles. A China é a campeã nessa lista, respondendo por 26,6% das emissões de poluentes. Os Estados Unidos vêm em segundo, com 13,1%, e a Índia em terceiro, com 7,1%. Seguem-se Rússia, com 4,6%, e Japão, com 2,9%. O Brasil é o sexto colocado, com 2,4%. Indonésia e Irã estão empatados em sétimo, com 1,8%. Canadá vem em nono, com 1,6%. E o México completa a lista, com 1,5% das emissões de gases poluentes na atmosfera. O levantamento é da Comissão Econômica da União Europeia. O Brasil é o detentor, o protetor de uma região que tem uma floresta, a maior floresta tropical do mundo. E essa floresta é responsável pela produção de uma quantidade enorme de vapor de água, que gera toda uma espécie de um rio aéreo que vem do norte até o sudeste do Brasil. E é o que alimenta a nossa agricultura e alimenta o clima de onde nós estamos, que é no sudeste. Então, se nós devastarmos a Amazônia, se nós continuarmos queimando, avançando sobre a Amazônia, e passarmos de um determinado ponto de não retorno, o que pode acontecer, o que deve acontecer é que isso afetaria drasticamente o clima e a agricultura brasileira e afetaria também o clima do mundo, porque a Amazônia é tão grande e tão central nesse ponto, isso provavelmente teria efeitos no mundo. E é disto que o mundo tem medo. Então, a proteção da Amazônia não é simplesmente porque nós temos plantinhas e bichinhos. Isso também. proteger a biodiversidade é importante, porque nós podemos ter uma riqueza muito grande ali. Mas o nosso clima, a nossa vida, depende do clima Amazônico. No próximo bloco, os sinais do aquecimento global estão por toda parte. Basta olhar as mudanças bruscas do clima, alertam os cientistas. A gente volta. Os últimos quatro anos foram os mais quentes da história. E tudo indica que 2018 vai bater todos os recordes. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, as 20 maiores temperaturas já observadas desde o início dos registros, em 1850, ocorreram nos últimos 22 anos. E as mais altas foram entre 2015 e 2018. A ser mantido esse ritmo, até o final do século, o planeta vai ultrapassar em muito o limite de 1,5 graus Celsius. E pode chegar até um aumento médio de 3 a 5 graus, o que pode significar o final dos tempos para esta civilização. As consequências, como tempestades violentas, inundações, secas e outros desequilíbrios, seriam catastróficas. E o que salvou 2018 de entrar para a história como um ano de calamidades foi o fenômeno Laninha. Ao contrário do El Ninho, a versão feminina do fenômeno meteorológico está associada a uma ligeira queda na temperatura das águas do Pacífico. Isso significa menor evaporação e, portanto, chuvas mais moderadas, ao invés de tempestades seguidas de inundações. Para 2019, as previsões indicam um El Ninho não muito intenso, mas ainda capaz de tornar o próximo ano mais quente do que o atual. Para os especialistas da Organização Meteorológica Mundial, as evidências das mudanças climáticas estão cada vez mais claras. Vamos a alguns exemplos. Nesse verão, no hemisfério norte, as ondas de calor bateram vários recordes de temperatura na Espanha, França, Grécia, Reino Unido e até na Escandinávia. Helsinki, na Finlândia, teve 25 dias consecutivos com temperaturas acima dos 24 graus, o que é bem quente para qualquer finlandês. Também entre julho e agosto, o Círculo Polar Ártico experimentou várias semanas de calor em comum. Na Índia, 5 milhões de pessoas sofreram os efeitos de enchentes. E no Japão, dezenas de pessoas morreram em consequência de tempestades e inundações. Para as pessoas que não acreditam que as mudanças climáticas existem, para nós, no painel intergovernamental das mudanças climáticas, o grau de confiança de que o homem está por trás das mudanças climáticas que nós estamos vendo é de 97,7%. Em outras palavras, nós não temos mais nenhuma dúvida de que o aquecimento global existe. Se você pegar a média de temperatura entre 2006 e 2016 e subtrair dessa média, a média de temperatura entre 1850 e 1900, quando houve a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, nós já aumentamos quase um grau. Então, em média, esse aumento de quase um grau, ele não significa simplesmente que nós vamos ter um grau a mais aqui onde nós estamos. Ele significa que em algumas regiões do planeta nós podemos ter 4, 5 graus a mais. Em outras, nós podemos até ter um resfriamento. Isso confunde um pouco as pessoas. Porque como é uma mudança climática, o aquecimento global muda o clima e em alguns lugares pode até intensificar o inverno. Então, essas mudanças climáticas, elas levam ao que nós chamamos de eventos extremos. Então, nós vamos ter, por exemplo, noites mais quentes, vamos ter sequências maiores de noites na sequência, uma atrás da outra, de noites mais quentes. Isso é extremamente deletério para a saúde. Isso provoca, literalmente, a morte de pessoas mais velhas, por exemplo. Então, esses eventos extremos, chuvas muito intensas, isso provocando alagamentos, principalmente em regiões de cidades. A cidade é uma obra humana e uma ação antrópica no sentido, ação humana no sentido de mudar uma determinada região. Nós pavimentamos a região, nós retiramos as florestas dessa região, etc. Todas essas mudanças, em conjunto com o aumento de temperatura, provocam efeitos que nós nunca tínhamos visto antes. E esses efeitos têm esse fenômeno da inércia, que mais para frente isso vai continuar ocorrendo. Para reverter, vai custar trilhões de dólares, no mínimo, e vai levar muito tempo para a gente conseguir voltar às gerações futuras, para conseguirem voltar ao que nós estamos hoje, em 2017, 2018, vai levar bastante tempo. A Califórnia é uma região fortemente afetada pelas mudanças climáticas. Os recentes incêndios castigaram o Estado, deixando dezenas de vítimas fatais e prejuízos de milhões de dólares. Não é de hoje que o Estado americano sofre as consequências do aquecimento global. A região é afetada por fortes secas, o que propicia o aparecimento de queimadas, constantes na região, por causa da vegetação desidratada. Para completar, os ventos comuns por lá ajudam ainda mais o fogo a se espalhar rapidamente. O incêndio Camp, o maior e mais letal da história da Califórnia, durou mais de duas semanas e atingiu 620 quilômetros quadrados. O fogo começou em três focos diferentes e alcançou grandes extensões no norte e sul do Estado. 88 pessoas morreram e dezenas ainda estão desaparecidas. 18 mil imóveis foram destruídos. A cidade de Paradise, de 27 mil habitantes, foi completamente consumida pelo fogo. O local fica a 280 quilômetros de São Francisco, também atingida, assim como Los Angeles. Além de mortes e da destruição, especialistas alertam para a tragédia ambiental provocada pelos incêndios, já que os ecossistemas locais foram seriamente prejudicados e a recomposição, sobretudo das árvores, é lenta. Daqui a pouco, cada pessoa pode dar sua contribuição para a preservação do planeta. E ainda, camada de gênero no Ártico continua diminuindo, põe o risco de se colar. Não sai daí! A camada de gelo em algumas regiões do Ártico é a menor em 50 anos, o que aumenta o risco de extinção do urso polar. O gelo frágil e quebradiço dificulta a vida do urso polar na região de Svalbard, ilha do Ártico pertencente à Noruega. Nesta época do ano, quase no início do inverno no hemisfério norte, a camada de gelo já deveria estar firme e sólida. Ao contrário, é a mais fina dos últimos 50 anos. Além da dificuldade para encontrar alimentos, ainda ocorre outro problema. As fêmeas precisam de um lugar seguro com bastante gelo para se abrigar na hora de dar à luz. Se não encontram, a perda dos filhotes é praticamente certa, o que aumenta o risco de extinção da espécie. Além dos governos, cada um pode dar uma contribuição individual para reduzir o aquecimento do planeta. Mas será que as pessoas estão dispostas a isso? Segundo os especialistas, cada habitante do planeta pode contribuir para conter as mudanças climáticas, adotando os seguintes passos. Reduzir o consumo de carne bovina, leite, queijos e manteiga. Comprar só o necessário para evitar o descarte de restos de alimentos não aproveitáveis. Substituir os automóveis a diesel e gasolina pelos elétricos. Caminhar ou utilizar bicicletas para percorrer distâncias pequenas. Viajar de ônibus ou trens ao invés de aviões. E utilizar videoconferências em lugar das viagens de negócios. As recomendações são de técnicos do painel intergovernamental da ONU para mudanças climáticas. A redução no consumo de produtos de origem animal está relacionada com a derrubada de florestas para a criação de áreas de pastagem. Em Matopiba é que mora o perigo. Parece que eu estou falando em grego, não é mesmo? Mas vamos lá. Matopiba é uma região que reúne partes de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E hoje responde por 11% da produção de soja do país. E é lá que integrantes do próximo governo, que assume em janeiro, acreditam que ainda há espaço para a derrubada de florestas e matas. O que muita gente não entende é que o desmatamento provoca a diminuição das chuvas e, portanto, leva a estiagem e a seca. E um dia isso tudo acaba se voltando contra o próprio agricultor, além das populações vizinhas. Como se vê, a tomada de decisões e a compreensão dos fatos vem sempre e andam juntos. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos. Até lá. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Obrigado.